Fala galera, eu sou o Lucas Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo e até que enfim a lista do guia dos melhores smartphones da Xiaomi para você comprar em 2020 eu selecionei nessa lista a linha Redmi, que é da Xiaomi então a gente vai conhecer quase todos os smartphones e os que mais compensam você comprar cada um com a sua faixa de preço lembrando, se você se interessar por qualquer um deles, link está na descrição do vídeo deixa o like, se inscreve no canal e vamos falar de Xiaomi né uma coisa que todos tem, é uma bateria que vai durar muito tempo, a gente já sabe é padrão, vamos para o vídeo outra coisa que todos tem, que eu não vou ficar falando toda vez é o USB-C, ou seja, entrada para carregador que é essa daqui vamos pegar um Xiaomi aqui essa entrada padrão, que tem em praticamente todos os smartphones outra coisa que também tem, entrada para fone de ouvido então todos os smartphones dessa lista tem o USB-C, muito bom e entrada para fone de ouvido, e também tem tela, ó, tem tela, ó, isso é óbvio né então enfim, vamos lá, todos tem entrada para fone de ouvido e USB-C, isso é bem legal e eu não preciso falar mais uma vez link de todos na descrição, se você quiser economizar de verdade e receber promoções, cupons entre nossos grupos do WhatsApp, lembrando que enche rapidinho então corre, 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 corre e é isso bora começar com o mais baratinho da lista, o recém lançado aqui só tem aparelho novo, não tem a linha 8, já foi, já ficou para trás mas, assim, não é que não compensa, é que aqui vai ficar atualizadinho pô, 2020, vou fazer um negócio bonitinho então deixa o like para fortalecer, se não é inscrito, já falei então, opa, quase derrubei aqui as minhas anotações vamos começar com o Redmi 9A que é o primeiro da lista, o mais baratinho de sempre da linha o A que tem no final o Redmi, o número e A é sempre o mais baratinho então vamos lá ele, você consegue encontrar ele na faixa de preço entre 500 a 800 reais mais ou menos essa faixa de preço, assim, depende de onde você comprar e quando se você é do futuro, depende de quando você está vendo esse vídeo então vai ter links dele na descrição, pode ser que você pegue o preço mais barato pode ser que você pegue um pouco alto, então depende de quando você está vendo esse vídeo ele é um aparelho mais básico, então ele vai te entregar uma tela grande de 6.53 polegadas, HD+, porém você não vai encontrar uma tela melhor que essa enfim, no quesito tela é o que a galera menos liga na hora de comprar o smartphone porque ele é um aparelho mais basicão, mas ainda dá conta de muita coisa ele tem versões de 2GB de RAM, 32GB de armazenamento, tem um processador Helio G25 5.000 mAh de bateria, câmera principal de 13 megapixels e a frontal de 5 ele vem atualizadinho com o Android 10 então o resuminho do aparelho você vai ter um aparelho legal, vai dar conta das suas tarefas mais básicas é claro, nada de nenhum jogo super no gráfico com uma mega qualidade não, porém você consegue dar conta de tarefas básicas tranquilamente até jogar um joguinho ou outro, uma resolução mais baixa bateria para o dia todo ou até mais de um dia você tem 5.000 mAh de bateria, o que é excelente a Xiaomi caprichou nessa linha, a gente vai encontrar praticamente em todos os aparelhos essa quantidade de bateria, o que é muito, muito bom e a galera gosta demais o próximo aparelho é o Redmi 9 já dando um salto aí, para vocês terem uma ideia ele acaba tendo mais desempenho do que o próprio Redmi Note 8 e esse aqui é só o Redmi 9, ele está bem completasso é esse smartphone que eu tenho aqui, bem bonitão esse aqui é roxo, olha só ele te entrega muita coisa ele que eu mostrei aqui, entrada para carregador e tudo mais ele tem aqui 3 câmeras, não, 4 câmeras na verdade tem 3 câmeras aqui, uma aqui nesse cantinho, leitor digital então imagina, aqui é um aparelho que na linha anterior não tinha quase nada disso, tinha pouquíssimas câmeras eu não lembro se tinha leitor digital e algo do tipo e agora ele tem mais desempenho do que o próprio Redmi Note 8 vamos para as especificações dele, que está bem legal ele você vai encontrar na faixa de preço aí de 700 a 1.100 reais, 1.200, depende de quanto você está vendo esse vídeo então isso vai variar muito então confere sempre na descrição quanto vai estar custando sempre atualizo a descrição dos vídeos com os melhores preços para vocês ele é um aparelho mais legal ele vai te entregar uma tela de 6.53 polegadas Full HD um processador da MediaTek Helio G80, 4 GB de RAM e 64 de armazamento podendo ter versão de 3 GB de RAM com 32, que é um pouquinho mais barato você vai mudar isso daí, né? você também vai ter 4 câmeras, como eu falei, com a principal de 3 megapixels mas aí você vai ter uma câmera grande angular para tirar uma foto com o ângulo mais aberto uma câmera macro e uma câmera para o resultado no modo retrato então você tem um conjunto de câmeras legal além de uma bateria também de 5.000 mAh na hora que, como eu falei, bateria para o dia todo meu, 5.000 mAh, que ano, que ano, que ano sim, né? no lançamento de smartphone que está tendo baterias, muito legal além do mais, esse processador, ele acaba sendo melhor do que o Snapdragon 665 um pouco mais potente então você consegue jogar todos os jogos da Play Store com tranquilidade no aparelho que, meu, é assim, o segundo da linha, né? tem o Redmi 9A que já é mais básico e o próximo, que é o Redmi 9 você já consegue te entregar tudo isso a câmera não é realmente um forte dele mas tem pouco conjunto de câmeras bacana e ele consegue te entregar também, como eu falei um desempenho excelente você consegue jogar qualquer jogo com tranquilidade com gráfico legal então para cada que quer jogar boa bateria um bom desempenho meu, é realmente um aparelho muito bom e vale muito a pena eu estou gostando dele, estou testando e vale bastante a pena até o leitor digital, enfim, está completasso o próximo aparelho da lista é aquele o queridinho da Xiaomi esse aqui é o Redmi Note 9 que é o mais vendido é sempre o mais que a galera mais procura porque ele consegue entregar tudo dos dois lados ele já é mais legal ele tem o leitor digital aqui na parte de trás também opa, preciso pôr a senha e voilá ele tem o note aqui desse jeitinho aqui no furinho da tela olha essa cor desse meu fala se é um aparelho, né? muito bonito olha só a parte de baixo aqui quando ele pega essa cor está bem legal ele já é um aparelho um pouquinho mais top ainda por incrível que pareça dá para ficar melhor e também com preço bem legal ele é para ser vendido na faixa de R$1.100 a R$1.500 que é mais ou menos o que a gente tem hoje então link na descrição com o melhor preço todos os links eu vou tentar colocar da Amazon Brasil porque você consegue parcelar em 10 vezes sem juros então às vezes você vê em outro site e fala nossa, um pouquinho mais barato mas se vai parcelar vai ficar muito mais caro então na Amazon não tem juros tem a garantia de AZ e chega rapidão que já está no Brasil isso é muito importante e esse aparelho aqui tem tudo para ser legal câmeras legais enfim vamos ver as especificações dele o Redmi Note 9 também tem versão de 3GB de RAM porém meu ainda dá conta de muita coisa o processador é o mesmo o resto é tudo mesmo então você pode pagar um pouco mais barato e ainda ter muita coisa que esse aparelho oferece a gente vai ter uma tela de 6.53 polegadas Full HD também um processador Helio G85 4GB de RAM 128GB de armazamento o que é muito bom bateria de 5020 mAh câmera principal de 48 megapixels com sensor da Samsung a câmera frontal de 13 megapixels e aí você também vai ter a câmera macro a câmera ultra wide a câmera para auxiliar no modo retrato então você está com um conjunto de câmeras excelente com uma qualidade excelente então isso é muito importante para a galera então resumindo esse é um aparelho que todo mundo quer por quê? câmera boa tela boa ele tem o controle infravermelho para você controlar o ar-condicionado e tudo mais bateria não tem nome se eu falei a bateria também para o dia todo então você vai ter câmera legal desempenho legal bateria para usar ele por muito tempo e de quebra você vai levar MIUI enfim o aparelho realmente por isso que vende muito é muito muito bom e vale bastante a pena deixa eu ver aqui o Redmi 9 também tem infravermelho a linha da Xiaomi costuma ter em todos os aparelhos pelo menos na linha Redmi por exemplo se eu quiser controlar um ar-condicionado eu consigo controlar direto no meu smartphone se eu quiser controlar uma TV um projetor tudo que possa ser por infravermelho eu controlo direto no meu celular simples e fácil isso acaba sendo um destaque bem legal e a galera gosta bastante por isso que a Xiaomi acaba se destacando bastante ela entrega muita coisa por um preço baixo isso é muito importante o próximo smartphone da lista é o Redmi Note 9S que acaba dando sim um salto também no smartphone é esse daqui que é bonitão o leitor digital já não fica aqui na parte de trás olha só essa cor o furinho na tela deixa eu desbloquear ele leitor digital na lateral a gente tem um notch aqui no furinho no meio da tela que eu acho que fica bem bem legal olha só o aparelho bem premium também ele acaba sendo um pouquinho mais premium e as diferenças dele acaba ficando no processador e câmeras também que é um pouquinho melhor e a faixa de preço dele é de 1.400 a 1.700 1.800 depende do tanto de tem versões diferentes também e assim ele é um aparelho um pouco mais premium como eu falei as publicações dele mudam também o design como eu falei o furinho na tela fica ali no centralizado o leitor digital na lateral ele é meio que espelhado na parte de trás é bem bonitão também e assim ele tem um processador da Qualcomm que a galera às vezes gosta bastante também ele tem uma tela de 6.67 polegadas Full HD uma tela um pouco maior ele tem um processador Zepro Eagle 720 4GB de RAM 64 tem versões com 128 também esse processador é mais potente do que o Redmi Note 9 e o que o Redmi 9 sim ele tem um ganho de mais ou menos uns 30% a mais então é um processador realmente bem bacana não sei se chega a 30% mas uns 25% pelo menos você tem a mais de desempenho é claro que no Redmi Note 9 normal você já consegue rodar tudo tranquilamente também enfim estou quase fazendo um comparativo aqui mas é um smartphone que vai dar conta de rodar tudo também com tranquilidade uma tela muito bacana também leitor digital na lateral ele conta com NFC e tudo mais ele conta também com uma bateria de 5020 mAh uma bateria para durar o dia todo como eu já falei para vocês eu estou repetindo a bateria para durar o dia todo de praticamente todos eu já ia ter falado disso no início também eu acho que eu falei eu falei ele traz câmeras também de 48 megapixels com sensor da Samsung mais uma câmera ultra wide câmera macro câmera para o modo retrato você tem um kit fotógrafo na sua mão fácil 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 mesmo e como eu falei atualizadinho esses aparelhos vão receber a MIUI 12 o que é muito importante você vai ter uma atualização legal e meu como eu falei aparelho bonitão olha para desbloquear eu achei um lugar bem legal e é o próprio botão às vezes você aperta para ligar a tela já desbloqueia o aparelho olha só como é fácil rápido e simples meu gostei demais Redmi Note 9S foi o primeiro dessa linha que eu peguei nova e enfim gostei demais estourou o vídeo a galera gostou muito e por último a gente tem o Redmi Note 9 Pro que é basicamente o mesmo design do Redmi Note 9S também tem o leitor digital na lateral e tudo mais porém ele tem algumas melhorias também ele tem uma tela de 6.67 polegadas Full HD também o mesmo processador porém ele tem versões de 6 GB de RAM com 64 ele tem uma bateria também de 5020 mAh e câmeras melhores a câmera principal é de 64 megapixels com sensor da Samsung e aí você também tem aquele resto de consulte de câmeras excelente que todo mundo gosta então acaba ficando essas diferenças e o Redmi Note 9 Pro ele está na faixa de 2.000 a 2.200 reais então meio que a diferença de preço quando você pega do Redmi Note 9 para o Redmi Note 9 Pro não é tanto às vezes você coloca 100, 200 reais você acaba levando um aparelho um pouco melhor mas o queridinho de todos vai ser e é por enquanto o Redmi Note 9 a galera escolhe muito ele porque ele te entrega tudo por um preço bem legal então lembrando o link está na descrição espero que vocês tenham gostado do vídeo vou tentar trazer um guia aqui com os melhores Xiaomi barra Redmi depois eu trago um vídeo mais atualizado mais para frente no final do ano e também com a linha Mi que tem o Mi Note 10 Mi Note 10 Lite enfim eu tentei trazer o Redmi porque a linha aqui a Xiaomi praticamente mais vende a gente tem Redmi 9A Redmi 9 Redmi Note 9 Redmi Note 9S e Redmi Note 9 Pro nossa cansei 5 aparelhos 5 acho que é 5 aparelhos então vai estar no título aí deixa o like se inscreve no canal ativa o sininho para receber notificações de vídeos novos e é isso aí galera valeu